Recentemente, me deparei com uma ideia que mudou a forma com que eu olho para a mudança de hábitos. É uma estratégia simples, mas poderosa, para evitar os maus hábitos. Ela se chama de regra do nada. Sempre que você se entrega a qualquer atividade muito prazerosa, seja jogando videogame, comendo chocolate ou assistindo a vídeos de entretenimento, você está aumentando sua dopamina para níveis muito mais altos do que o normal. Agora, o que é interessante é que, quando você para essas atividades, sua dopamina não apenas retorna ao nível no qual você começou. Na verdade, ela cai abaixo desse nível. E isso é diretamente correlacionado com o quão alto o pico foi. O que significa que quanto mais alto e mais longo o pico, mais baixo e por mais tempo sua dopamina vai ficar baixa. E qualquer pesquisada no Google nos mostra que níveis baixos de dopamina nos fazem ter uma série de problemas, como a diminuição de humor, aumento da ansiedade e do cansaço, incapacidade de se concentrar e até dificuldade para dormir. Essencialmente, você se torna uma pessoa pior. E a única maneira de fazer com que seus níveis de dopamina se recuperem para níveis normalmente altos, aqueles níveis onde é fácil encontrar motivação e prazer na vida, é a de colocar nossa regra em ação, ou seja, não fazer nada. É recuperar algo que deixamos de fazer atualmente, mas que nossos avós e todas as gerações passadas faziam, que é o ócio. Vivemos em uma época que sempre estamos buscando algo para fazer. Não conseguimos ficar 5 minutos sentados no sofá sem ligar a TV ou pegar o celular. A regra do nada é deixar de buscar cada vez mais cargas de dopamina, e em vez disso, não fazer nada. E não é ficar o dia todo sem fazer nada, mas sim buscar conscientemente momentos do dia, seja eles momentos de 10 ou 30 minutos, ou até quem sabe uma hora, para apenas aproveitar o presente e aos poucos fazer com que seus níveis de dopamina voltem ao normal. Aqui está a sua chance de melhorar sua vida e se tornar uma versão mais saudável. E talvez isso seja difícil para você no começo. Então, algo que você pode tentar também fazer é o truque dos 10 minutos. Imagine que você esteja lendo, estudando, ou fazendo alguma outra atividade que exija muito foco. No momento que você sentir aquela vontade enorme de pegar seu celular, ou de abrir uma nova aba no seu computador, você diz para si mesmo, Daqui a 10 minutos eu faço. E aí, você volta para o que estava fazendo. Se segura nesses 10 minutos para não desfocar. O que você vai estar fazendo é um treinamento para que seu cérebro possa, cada vez mais, viver sem cargas frequentes de dopamina. Fazer com que seu cérebro entenda que ele consegue aguentar fazer as atividades monótonas, mas necessárias para o seu desenvolvimento pessoal. Nos dias de hoje, todos nós estamos em uma espécie de guerra contra as altas descargas de dopamina e precisamos de estratégias para vencer essa guerra. Espero que você use essas duas. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor.